A CIDADE NO BRASIL 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 O Cabo Anselmo era claramente uma pessoa infiltrada na Associação de Marinheiros e Fuzileiros porque tudo que ele fazia, ele radicalizava, a palavra dele era pendente para irritar os militares toda a intenção daquilo ele esteve lá em Pernambuco, fez uma palestra para todos os funcionários da CIDADE NO BRASIL acabou a coisa, não estava ouvindo, eu virei para os companheiros e disse esse cara é da polícia A combalida base militar do governo João Goulart rui definitivamente em 30 de março como convidado de honra o presidente vai a uma reunião da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro a presença do presidente é vista pela cúpula militar como provocação para grande parte da mídia é o último ato do governo João achar que a mídia tem só um papel de observador e registra a história é muito difícil de imaginar nos grandes momentos porque ela desempenha um papel fundamental sobre o senso comum que é a maior parte da população que é aquela que não está no comício que é aquela que não está na militância mas é aquela que constitui a massa crítica eleitoral e a massa crítica da base social O governo Jango só investe contra a imprensa uma única vez No dia 31, às vésperas do golpe o contraalmirante Cândido Aragão tenta intimidar os jornais com a sua habitual truculência sem o conhecimento de Jango acompanhado por 30 praças paralisa a redação do Globo e sitia o prédio empunhando uma metralhadora vai ao gabilete da direção e avisa que suas ordens devem ser cumpridas o jornal não circula no dia seguinte outro grupo toma a tribuna da imprensa onde Aragão passa algumas horas o Diário de Notícias também recebe a visita do contraalmirante aqui na Biblioteca Nacional estão arquivadas as coleções do Jornal do Brasil jornal que foi invadido no dia do golpe na tarde do dia 31 de março um pelotão de fuzileiros navais e uniforme de combate pesadamente armado chegou ao velho prédio do JB na Avenida Rio Branco deu alguns tiros para o ar criam os cristais os cristais usados nos transmissores da emissora para tirar a rádio do ar não acharam enquanto isso o Conselho Nacional de Telecomunicações o Contel informava as rádios e as TVs que o governo federal não admitirá notícias falsas ou alarmistas o Correio da Manhã dá um ultimátum ao presidente com dois editoriais publicados na primeira página que entram para a história política do país ele se comportou de maneira a encontrar uma saída para o Jango o Correio da Manhã concluiu que o Jango já não tinha mais condições de governar então propôs ou a renúncia dele ou que o Congresso fizesse o impeachment dele compreendeu? os contundentes textos são escritos pelo grupo de editorialistas comandados pelo veterano Otto Maria Carpó e aprovados pela dona do jornal Neomar Muniz Bettencourt eu colaborei eu colaborei porque o Edmundo Muniz que estava como redator-chefe ele me telefonou e disse olha eu quero ler para você para você tomar conhecimento ele leu para mim eu disse está muito bem concordo é o espírito do Correio da Manhã de combater violentamente o jogo lá então eu tirei dois ou três coisas mudei uma vírgula só o Edmundo Muniz captou a coisa e o tom o tom o conteúdo veio do Carpó veio do Carpó não foi uma não foi uma análise política foi realmente um profeta entendeu? na madrugada do dia 31 tropas deixam Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro eu recebi um recado do Darcy porque eu estava na Câmara que ele queria falar comigo com urgência o Darcy então me disse olha Marco a situação está terrível e a reação vai dar o golpe e nós vamos perder e só há uma solução não é? eu falei qual é a solução? e aí o Darcy disse assim não está aqui foi ele que nos apresentou o Alencar e ele vai fornecer a vocês algumas metralhadoras para se tomar uma posição que é a única que poderá evitar o golpe que seria a prisão da liderança reacionária política inclusive de ministro do Supremo Tribunal Federal eu levei um susto e e e e por sorte eu fiquei calado e aí os o o o Esquetini e esse Walter Ribeiro disse mas isso é uma loucura isso não se faz não é assim que nós vamos a nossa luta é uma luta diferente e eu então perguntei ao Darcy mas se você acha que isso é uma solução por que que o coronel Alencar então não toma essa medida aí o Darcy viu que eu estava contra nós estávamos contra e desconversou mas ele disse você vai pagar por isso a base militar de João Goulart não reage e o presidente é incapaz de articular resistência ao movimento militar a câmara dos deputados declara vaga a presidência da república e essa sessão da câmara foi inesquecível porque o doutor de Andrade que era o líder do governo estava discussando todo o trono também dizendo que esse golpe do ir adiante porque os militares estavam com jango não sei o que quando o Adalto Lúcio Cardoso pediu uma parte aquela elegância do Adalto por favor excelência eu queria dar uma parte não dou a parte ao denista nenhum e continuou falando o Adalto insistiu meia noite e dois já estamos primeiro de abril pode falar a vontade deputado gozando aí o Adalto se eu queria avisar os meus colegas da bancada do governo que o general Amaury Cruel já aderiu ao movimento militar e que o presidente João Goulart está saindo do país era isso que eu queria dizer senhor deputado aí deu aquela loucura inclusive nós saímos correndo não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil o povo a ordem assim sendo declaro vaga a presidência da república Porto Alegre João Goulart fugiu para o Uruguai seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto o presidente João Goulart ao chegar ao Rio Grande do Sul a Porto Alegre conversou com o general Ladário Teles que lhe disse não haver condições mais de resistência ele resistiria mas não garantia a vitória João tomou o avião passou por outra fazenda dele e depois foi para o Uruguai ele sabia que não adiantava que o golpe feria os americanos não interviam seria uma sangreira o nome que ele usou disse não Moniz não dava para resistir seria uma sangreira o Brasil seria arrasado desindustrializado a mortandade imensa os americanos governantes do Brasil nós o PCB éramos oposição eu lutei contra aquilo mas aquilo dominou o plenário do comitê central portanto mesmo aqueles que combatiam o golpe de estado não tinham uma posição correta porque naquele instante o que deveria nós deveríamos fazer seríamos assumir uma posição frontal de defesa do Jango mas não surgiram então vários argumentos ah o Jango está conciliando é um conciliador ele não é um revolucionário essa ilusão foi o grande erro da esquerda a articulação para derrubar o presidente encontra abrigo em um dos jornais mais tradicionais do país o estado de São Paulo os mesquitas os donos do jornal conspiraram para derrubar o Jango isso começou com o Júlio Mesquita filho que na época era um dos diretores do jornal havia reuniões inclusive de civis e militares na casa dele e havia também na casa do Rui Mesquita a partir de agosto de 1961 os repórteres que cobriam as forças armadas sem perceber passaram por um intenso treinamento técnico antes cobriam as solenidades cobriam os discursos neste final de março de 64 eles já eram experts em questões militares aqui no forte Copacabana pela farda das sentinelas percebia-se o que se passava no interior dos quartéis a movimentação dos blindados era crucial os tanques só saiam da vila militar em situações extremas muito graves na manhã de 31 tudo apontava para o regime de prontidão máximo mas quem nos deu a notícia da descida da tropa mineira do general Olimpo Morão Filho foi o repórter Marcio Moreira Alves que embora trabalhasse para um concorrente Correio da Manhã era uma pessoa muito querida por todos entrou na redação excitadíssimo quase aos berros dizendo Titio telefonou Minas está descendo já estão em Juiz de Fora O Titio era Afonso Arinos de Melo Franco recém empossado no cargo de ministro do exterior do governo de Minas dias depois quando a quartelada assumiu-se como ditadura Márcio estava na oposição Márcio